Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando pra gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve, bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Pra começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos. E eu tava lá, de bobeira, quando comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha, cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira, a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara pra aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala, galera! Pra gente começar já saindo no lucro, hoje eu recebo aqui um cara que fala sobre investimentos, que ele fala pra favela, pra quebrada, né? Ele fala de um jeito muito didático, muito fácil de entender, do jeito que a gente gosta. Além disso, ele já participou da lista dos Forbes Under 30, que é uma lista dos 30 jovens ali, mais promissores do país. E não é só isso não, ele também é muito famoso nas redes sociais. Ele tem mais de 600 mil seguidores no Instagram, favelado investidor. Do João XXIII para o mundo, diretamente lá da laje. Hoje eu recebo aqui, seja muito bem-vindo, Murilo Duarte. Que isso, que isso. Obrigadão aqui pelo convite, é um prazer estar aqui pra gente trocar uma ideia, falar sobre finanças, investimentos e vamos pra cima. Valeu! Gostou da minha rima, cara? Gostei, gostei. Putz, eu fiquei acho que uns 48 horas pensando que palavra que eu ia usar pra te apresentar. Aí eu falei, cara, será que vai essa? Será que vai aquela? Não vai aquela? Não, mas foi boa, foi boa. Foi boa? Foi boa. Cara, muito feliz de você ter sido a nossa convite, a gente trocar esse papo. E hoje o Murilo tá aqui, você vai bater um papo com a gente pra a galera aí, vamos dizer, perder o medo de investir na Bolsa. Como que a gente pode começar? Colocar o pé ali naquela água quente, que muitos acham, e a gente vai trocar essa ideia. Cara, antes de tudo, queria conhecer primeiro quem que é o Murilo. Antes das redes sociais, lá atrás, resumidamente, fala um pouquinho pra gente aí quem que é o Murilo Duarte. Bom, o Murilo foi um moleque, né, que cresceu no Jardim João XXIII, né, que é uma comunidade aqui na Zona Oeste de São Paulo, ali pro lado da Raposo Tavares. Nasci em meio à escassez financeira, né, então ali é minha infância. Por um lado que eu falo que eu vivi uma das melhores fases da minha vida foi porque eu jogava bola na rua, jogava, soltava pipa na laje de casa, tinha bons amigos ali. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre fui sonhador a ponto de querer mudar a minha realidade financeira. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, duas mulheres fantásticas, extraordinárias, e que eu falo que Deus me deu esse privilégio na vida, né, de ter duas mães, que eu digo dessa maneira. Não me deu dinheiro lá no começo, mas me deu duas mães que me deram uma educação excelente. Sensacional. E a partir dali, né, eu sempre sonhei em mudar de vida, né, eu entendi que o dinheiro, ele poderia ser um meio pra alcançar um conforto melhor, morar num lugar mais seguro, ter acesso à educação, e acesso a outras coisas na vida como um todo também. Então, muito jovem, eu já pensei, pô, como que eu vou juntar grana, né, como que eu posso comprar o meu primeiro carro quando eu fizer 18 anos, né? Desde menino, você já pensava essas coisas já. Sim, bem jovem, eu já imaginava conquistar muita coisa, né, e ali eu não sabia como, eu sabia o que eu queria, só que eu não sabia como eu ia fazer e quanto tempo ia demorar. Mas eu já tinha algo bem claro na minha cabeça, que era mudar de realidade como um todo. Então, o começo, assim, né, do Murilo, foi rodeado pela escassez financeira, mas estive bons amigos e uma família que sempre me deu ali um, uma direção, se eu posso dizer assim, pra não ir pelos caminhos tortos que eram me apresentados no dia a dia. Então, eu acho que se eu chegar até aqui, eu tenho absoluta certeza que minha mãe e minha avó têm uma responsabilidade, uma influência muito grande sobre isso. Pô, cara, muito, muito show, parabéns de verdade. E vem cá, como é que você, né, quando que você começou a pensar nessa parada, vamos dizer, de investimento, lá na favela ainda? Teve algum insight, algum dia, assim, um estalo de dedo dentro da cabeça do Murilo? Olha, eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, né, foi quando eu comecei o meu primeiro trabalho, eu era ajudante de padeiro, recebia na época 500 reais, isso tô falando de 11 anos atrás, e eu não sabia o que fazer com o meu dinheiro, né, então eu recebia ali 500 reais, 250 reais eu dava pra minha mãe pra ajudar dentro de casa, e os outros 250 eu acabava comprando um boné, acabava indo pra um rolê final de semana ou algo do tipo. Até que eu cheguei, né, num certo pensamento, falou, pô, eu preciso juntar mais grana pra eu conquistar aquilo que eu almejo. E eu sabia, assim, no fundo, que, pô, deixar na poupança não ia render nada, né, eu nem tinha um conceito de inflação, nem tinha conhecimento sobre isso, mas eu sabia que falava, ah, deve existir opções melhores. E até que eu joguei no Google, na época, eu falei, como multiplicar o dinheiro? Como investir o dinheiro? Pesquisando. Pesquisando mesmo, jogando lá na, que eu ia na Lan House na época, né? Lan House. Ótimos tempos de Lan House, cara. Eu ia na Lan House. Eu nunca fui na Lan House, show. E aí eu pesquisava lá, e assim, eu tinha uma certa ideia, eu acredito que a maioria dos brasileiros tem esse conhecimento, né, essa crença, de que investimento é só pra quem tem muito dinheiro. Cara, isso é um ponto. E não é bem assim. E isso, eu só fui quebrando essa crença, conforme eu ia adquirindo mais conhecimento sobre o assunto. Então, quando eu não tinha informação nenhuma sobre mercado financeiro, sobre investimentos, eu pensei, pô, pra eu investir, eu preciso de milhões de reais. Porque eu sempre ouvi falar, tanto em filmes, documentários, algo do tipo, ah, aquele cara é investidor, mas aquele cara investiu tantos milhões na Bolsa. Só gente rica. Exatamente. Tinha acesso a essa... Exato. E aí eu falei, pô, será que isso daqui é pra mim? Mas conforme eu fui tendo mais acesso a esse tipo de informação, eu fui quebrando essas crenças, né? Então, ali, eu já tinha uma pulga na orelha, falou, pô, vou juntar um pouquinho de grana aqui pra investir. Entendi. Eu não sabia quanto que ia render, nem nada, só queria colocar a grana lá. Tá certo. E vem cá, essa sua, vamos dizer, essa pulga atrás da orelha, teve influência da sua família? Não. Por exemplo, da sua mãe e da sua avó, que você falou que você via ali todos os dias e tal, ou não foi uma coisa particular sua, assim? Assim, eu acho que tem muito a ver com a minha parte sonhadora de querer realizar as coisas, né? Tudo aquilo que eu almejava, mas eu não tive influência de ninguém. Nem amigos, nem parente, nem dentro do trabalho na época. Se a gente for falar, assim, de dinheiro dentro de casa, às vezes pra realizar uma obra ou algo do tipo, era através de empréstimo, né? Que minha avó acabava fazendo, porque minha avó já era aposentada e tal, então ia no nome dela. E eu e minha mãe, junto com a aposentadoria da minha avó, acabava ali ajudando a pagar o empréstimo. Entendi. Então, qualquer obra, qualquer pintura dentro de casa era basicamente feito assim, né? Nunca foi tratado sob assunto de investimento em si, né? Pela falta de conhecimento. Você não teve essa educação dentro de casa, né? Não, 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 não. Entendi. E hoje eu já mudei isso dentro de casa, graças a Deus. Já virou a mesa lá dentro? Já, já. Até minha avó já investe. Ah, e cara? Pô, show de bola. Qual que é o nome da sua avó? Dona Dalva. Dona Dalva, é isso. Um abração, um beijo pra Dona Dalva. Parabéns, hein, Dalva. Dona Dalva é 10, é 10. É isso aí. Cara, e vem cá. Onde que surgiu a ideia do Favelado Investidor? Quando foi isso? Por que que você fez isso? Olha, foi um conjunto de experiências voltado ao mercado financeiro como um todo. A primeira experiência foi em 2016. Eu tava fazendo faculdade de contabilidade, que eu acabei me formando em 2018. Você é formado em contabilidade? Isso. Me formei no final de 2018, então eu tava no segundo ano de curso, né, da faculdade. Gosta de números, então? Gosto, gosto. Sempre me dei bem com matemática. Pô, que legal. Infelizmente, eu acabei reprovando na escola, no primeiro ano do ensino médio, e eu não era um dos melhores alunos. Eu era literalmente o cara que entrava na sala, era o último do cara do fundão e dormia na aula. Então você era a galera da bagunça. Tipo, eu mudei muito a minha chave, assim. E essa mudança, né, a primeira, que foi quando eu acabei reprovando, foi porque minha mãe chegou em mim e falou que tava decepcionada comigo, porque eu tinha reprovado na escola. Né, e ali foi uma dor muito grande que eu senti, porque eu acredito que nenhum filho quer decepcionar a mãe, né, de forma alguma. E ali eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Né, então foi quando eu já tava trabalhando, aos 16 anos, tal. Já tava trabalhando com o ajudante de padeiro, né? E ali, a partir dali, eu comecei a focar mais nos estudos, né? Então eu comecei a pensar em, pô, em faculdade. Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade, né? Então o sonho da minha mãe era que eu entrasse numa faculdade. Do que pra ela não importava tanto. Mas por eu ter essa identificação com números, tal, inclusive nesse ano que eu acabei reprovando, eu só passei em matemática. Porque literalmente eu recusei reprovar em matemática, que era algo que eu amava, né? Estudar ou algo do tipo. Peraí, você passou só em matemática? Só em matemática. Caraca. Porque, tipo, eu lembro... Porque eu dormia, às vezes eu faltava, não ia muito pra escola. E aí, bem no final do ano, daquele ano, todos os professores chegam e falam, pô, não dá mais pra recuperar. Mesmo que você corra atrás... Já perdeu o time. Já perdeu o time. Já deu. Já ficou pra lá, já. Isso, agora é só no que vem. E aí, a minha professora de matemática falou, ó, você consegue passar na minha matéria ainda? Porque você foi bem nas outras provas. Falei, ah, tá bom. Então, eu vou passar pelo menos em matemática, que é o que eu gosto. Então, vamos, né? E eu acho que essa fase que eu acabei reprovando, né? Tive essa conversa meio que dura com a minha mãe, fez eu acordar um pouco também mais pra vida. E hoje eu vejo vários e vários seguidores que acabam passando por algo similar. Tipo, às vezes o cara não é um bom aluno, né? Ou tem uma dificuldade de aprendizado mesmo. E aí eu falo, pô, dá tempo de mudar. Nunca é tarde, né? Então, se o cara tá ali no último ano do ensino médio, às vezes ele não sabe o que vai fazer aqui pra frente. Eu troco ideia no direct mesmo. Manda o vídeo, manda o áudio. Porque eu, de alguma maneira, eu já passei por isso. Então, eu sei que, às vezes, como que é se sentir um pouco perdido do rumo que vai tomar da vida em diante, né? Entendi. E aí, quando eu tava na faculdade, em 2016, já no segundo ano, eu já tava estudando sobre investimentos, mas focado ali em renda fixa, que eu comecei a estudar desde 2015. Então, eu recebi o meu primeiro salário, eu já tinha mudado de trabalho, eu era menor aprendiz, em um cartório no centro de São Paulo, ali na 15 de novembro, que é do lado da Bolsa de Valores. Literalmente do lado. Do lado da B3. Do lado da B3. Tanto que eu saía, assim, do trabalho, que aí eu ia pra faculdade, eu olhava assim, né? Escrito Bolsa de Valores, eu falava... Você viu o pessoal todo engravatado, né? É, espalitozão, né? Exato. Espalitozão, gravata, o pessoal todo assim. Aí eu olhava assim, eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui. Eu só colocava isso na cabeça. Legal. Não trabalhei, mas tudo bem. Mas a gente realizou outras coisas lá dentro. Aham. Tanto que a gente fez até curso gratuito lá sobre finança, junto com a própria B3. Então são coisas que, às vezes, eu imaginava A, aconteceu B, e era melhor ter acontecido o B, que teve resultados positivos ali na minha vida. Vem cá, você falou que você começou a estudar, né? Sim. Como que foi esse início? Você teve esse acesso aonde? Onde que você foi atrás? Você falou que você começou a pescar no Google. Foi através da Lan House e não foram livros? Ou foi com algum conhecido? Como é que foi esse contato com os estudos? Certo. Então, primeiro eu tinha pesquisado no Google. Não cheguei a estudar efetivamente. Falei, pô, investimento pode ser um caminho. E eu atrelei, eu conectei muito com a questão de eu gostar de números, matemática, algo do tipo. Só que somente em 2015, né? Então, estou falando de três anos, quatro anos depois, que foi quando eu estava nesse trabalho de menor aprendiz. Já tinha mudado. Já tinha mudado de trabalho. Foi quando eu me matriculei na faculdade, né? Inclusive de contabilidade, primeiro ano. E ali eu recebi meu primeiro salário. Que era 680 reais que eu recebi ali por mês. E já com a bolsa da faculdade e tal, o desconto, eu pagava 640. Então, sobrava 40 reais por mês. 40 reais. 40 reais. Então, quase... Quase zero a zero. Quase sem contato. Quase. Quase. E eu lembro perfeitamente que... Assim, eu tinha conversado muito com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, não vou conseguir ajudar tanto em casa agora. Só que minha mãe entendeu perfeitamente. Porque ela falou, você está investindo no seu conhecimento. Você está numa faculdade. Você é o primeiro da família a ter entrado num curso superior. E ali, eu lembrei muito novamente de eu querer alcançar as coisas na minha vida. Então, isso eu já tinha 20 anos. Não tinha comprado meu carro ainda. Ou algo do tipo. E aí foi quando eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa com esses 40 reais. Não sei se vai mudar a minha vida ou algo do tipo. Na minha cabeça passou algumas opções. A primeira foi pegar esses 40 reais e comprar um Big Mac. Acabou o dinheiro. Já era. Deixou a barriga por algumas horas. Exato. Acabou. Enfim. Já era. A segunda opção era final de semana. Eu fazer uma vaquinha com os meus amigos lá da Quebrada. E fazer um churrasco na minha laje. E a terceira foi justamente ir numa livraria. E aí eu fui numa livraria ali do Shopping Light, né? Que eu trabalhava no centro. Então, eu fui andando até lá. E comprei meu primeiro livro da minha vida. Que foi sobre o Tesouro Direto. Porque eu ouvia falar muito em alguns jornais, tal. Sobre, ah, Tesouro Direto tá pagando X. Eu nem entendi o que que era isso. Que raio que é o Tesouro Direto. Exato. E eu lembro que eu ouvia falar tanto sobre Tesouro Direto, né? Sobre juros ou algo do tipo. Porque eu falei, isso aqui deve ser tão importante. Tão importante. Porque é falado várias e várias vezes. E eu não entendo nenhuma das vezes que chega essa informação até em mim. Quando você escuta, tipo... Entendeu? E eu falei assim, ninguém é tão burro pra ficar falando a mesma coisa errada várias e várias vezes. Então, eu acredito que isso daqui seja importante. Então, foi quando... Você teve um insight ali. Eu tive essa conexão. E aí foi quando eu comprei esse primeiro livro, que eu tenho até hoje. Que é sobre o Tesouro Direto. E a partir dali, efetivamente, eu acho que começou a mudança sobre a minha visão relacionada a investimentos. A mentalidade começou a dar uma mudada. Porque ali eu falei, pô, com R$30,00 eu consigo fazer um investimento aqui. Com R$100,00... Não precisa esperar R$100,00 milhões. Exatamente. Exato. E aí eu falei, pô, é um investimento mais seguro do que a própria poupança. Sim. Então, eu lembro perfeitamente que aí eu demorei três meses pra juntar R$120,00. Que era R$40,00, R$40,00, R$40,00. E fiz meu primeiro investimento, que foi no Tesouro Direto Selic. Eu tava dentro de um ônibus, com o celular na mão. Morrendo com aquele frio na barriga de perder aquele dinheiro. Por mais que eu já tinha estudado um pouco. E aí eu falei, ah, vamos. Fui, tive a coragem, vamos dizer assim, de apertar lá o botão investir. Aí você de fato fez sobre aquele investimento. E assim, é bem... Hoje eu olho isso como algo engraçado, né? Porque na época eu tava morrendo de medo. Eu falei, mano, eu não posso perder esse dinheiro. Eu demorei três meses pra juntar R$120,00. Então, hoje eu vejo vários moleques, várias mulheres entrando no mercado financeiro. E passando pela mesma coisa também. E aí eu vou lá, troco ideia e falo, mano, eu sei como que é isso. Da mesma questão que eu tive coragem lá em 2015, pra apertar o botão e cheguei até aqui. Tenha a sua coragem hoje. Você pode chegar até mais longe do que eu e às vezes nem imagina. Não, show de bola. Murilo, isso daí você fez, vamos dizer, poupando os recursos todos os meses. Sim. Então, isso é uma coisa que você fez ali diariamente, ou como você falou, mensalmente. A gente tem um quadro aqui com uma enquete, né? Que a gente fez nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Inclusive, pra você que tá vendo no YouTube e acompanhando também no podcast, aproveita pra seguir lá nas redes sociais, arroba NolucroCNN, tá? Lá tem todo dia informações relacionadas a investimentos, que você pode acompanhar lá com a Sandra, que a Sandra é a dona proprietária desse Nolucro aqui do podcast. E a enquete foi a seguinte, eu tenho a enquete aqui comigo, a enquete nas redes sociais, Murilo, foi assim. Você já gastou mais do que podia e depois se viu afogado em dívidas? E a resposta do público foi a seguinte. 62% falaram sim, muitas vezes, e 38% responderam não, nunca. O que você tem pra me dizer referente a essas respostas aí do público, cara? Olha, primeiro que eu iria votar sim também, que eu já passei... Você ia votar sim? Já passei por uns momentos difíceis de se endividar. Que momento foi esse? Conta pra gente aqui. O que aconteceu? Olha, foi em 2016, aí eu tinha mudado de trabalho novamente, eu saí do cartório e consegui um estágio numa instituição financeira. E ali eu tive um aumento salarial e tal, então eu já tava me achando que era rico. Então, de 680 reais foi pra 2.500 reais. Você falava agora, Michel. Agora, se eu tava sobrevivendo com 40 reais, imagina, agora. Falava agora, rei do camarote. Rei do camarote, já era. E assim, aí eu comecei a gastar mais do que eu tinha, de fato. Você aumentou muito o seu salário e começou a gastar mais mensalmente do que você ganhava. E aí é uma coisa que hoje eu entendo, que além da parte técnica, a gente controlar as nossas emoções sobre o dinheiro. Então, eu entendo hoje as minhas decisões, por mais que foram erradas, mas assim, eu cresci num momento ali, num ambiente que não tinha dinheiro. E quando eu passei a ter mais dinheiro, então todos aqueles objetivos que basicamente eu estava segurando pra realizar, eu vi que agora eu tinha um poder financeiro pra realizar algumas coisas, não todas. Então, eu comecei a comprar roupa nova, comecei, comprei o meu primeiro iPhone na época. Você falou, opa. Né, agora eu tô rico, né? É o que tava passando na minha cabeça. Eu, sim. E aí eu acabei me endividando, né? Foi quando eu descobri ali sobre cheque especial, sobre cartão de crédito, que se caso você souber utilizar, são boas ferramentas. Só que eu não sabia, né? Então, eu acabei me endividando e aí a partir dali, né? Eu parei basicamente de ter meus gastos supérfluos ali. Eu fiz uma organização financeira, eu falei, pô, deixa eu ver o que que eu tô errando. Sim, peraí. Você falou se souber utilizar a boa ferramenta. Cartão de crédito. Cartão de crédito. E cheque especial. Não. Cheque especial não. Cheque especial não. Não, não, não. Mas cartão de crédito, se você souber utilizar bem e ver ali o fluxo certinho que você consegue pagar, cabe bem dentro do seu orçamento, né? Então... E você se endividou com o cartão de crédito? Com os dois. Com os dois. Sem nos dois problemas. Numa época que a Selic tava 13% ao ano. Rapaz, deu até um tacardia aqui agora, cara. Dá até um negócio no coração. E aí eu lembro que essa dívida chegou a 20 mil reais, cara. Chegou a 20 mil? 20 mil reais. Caramba. Então, 10 vezes mais do que eu recebia. É isso que eu ia falar. 10 vezes mais. Você multiplicou por 10 a dívida. Não sei como que eu fiz isso. Não, aliás, eu sei, né? Foi gastando aquilo que eu não tinha. Sim. E como é que você fez pra poder sair dela? Então, pra eu sair, primeiro que eu entendi onde que eu tinha errado. Então, assim, ah, eu tava comprando muitas coisas que eu não precisava mais, né? Que eram coisas supérfluas, efetivamente. Tava saindo muito. Tava pagando coisa pros outros em festa, em rolê. E principalmente, eu tava... Os amigos de balada. É, exato, exato. E isso hoje eu aviso muito o pessoal que me acompanha. Putz, isso é interessante. Gente, toma cuidado, principalmente com quem vocês andam, quem tá ali só pelo dinheiro que você tem, mesmo que seja pouco. Existem até esse tipo de pessoas também. E foca ali na sua vida financeira. Porque quando você estiver bem, vai ter um monte de gente do lado. Mas quando você estiver lá na merda endividada, é só você e a dívida pra tá encarando ali. Cara, perfeitamente. O pessoal encosta, né? Só pra, vamos dizer, chupinhar algo ali. E aí depois some. E foi o que aconteceu comigo. Você sentiu isso na pele? Sim, sim. Efetivamente. Quando eu falei assim, me chamaram pra um rolê, eu falei, não tenho dinheiro. Ah não, beleza. Então fica aí. Ninguém falou, ah, eu pago a sua. Coisa que eu fazia antes, entendeu? Entendi, cara. Aí ali eu já fui filtrando algumas pessoas, mas pro lado financeiro, pra resolver essa situação. Então eu fiquei um ano sem sair. Eu sei que pra alguns pode ser até exagerado. Mas nesse um ano, foi onde eu mais evoluí minha questão financeira. Porque além de eu estar economizando muita coisa, então eu conseguia pagar ali essa dívida aos poucos. Eu, um pouco que sobrava ali ainda, eu pegava e comprava um livro. Sobre psicologia financeira, sobre mentalidade, sobre hábitos, sobre investimentos como um todo. Então eu sempre estava estudando alguma coisa. Por outro lado, eu fiz renda extra também. Eu lembro que eu e Vinícius, que é hoje meu sócio no Favelado Investidor, a gente foi lá no centro de São Paulo. Então tinha lá as lojas, a gente tirava foto das roupas. A gente criou um Instagram na época, que o nome era MV Outlet, de Murilo e Vinícius, bem criativo. Foi show, tá certo. E postava ali as fotos e a gente acabava vendendo. Então a gente fez uma boa renda extra, a ponto de eu conseguir adiantar essa dívida, pagando menos juros, trazendo a valor presente e tal. Eu já tinha renegociado também ela. Então eu já tinha baixado um bom juros. E aí, João, estou pagando adiantado, eu consegui quitar em um ano. Murilo, algumas pessoas, pode ser que estejam com esse problema de dívida. Fala para a gente como é que é essa questão que você citou agora de renegociar a dívida. Como é que isso funciona na prática, de uma forma mais simples para a galera? Certo. Bom, acho que antes de tudo você tem que... É até curioso falar isso, porque algumas pessoas se enganam fingindo que não tem dívida. Tem aquele medo de olhar o monstro que a própria pessoa criou. A bola de neve que aquilo virou. Você colocou um espelho na frente ali. Exato. Falou, olha, é o seguinte... É sentar aí e olhar quanto que eu estou devendo. Ah, 5 mil, 2 mil, 10 mil. Beleza, você já tem a clareza do quanto que você está devendo. Em segundo lugar, avalia também como que está os juros hoje no Brasil. Então, por exemplo, um ano atrás, um ano e meio atrás, que a Selic estava 2%, era muito mais barato você renegociar uma dívida, se apagar menos juros ali. Hoje está um pouco mais alto, mas paciência. Você vai ter que ir lá e renegociar também. E principalmente, eu acho que na renegociação ali com quem você está devendo, se é uma credora, um banco, operadora do cartão de crédito, enfim. Tem que ser bem claro ali na negociação. É tipo, ó, eu consigo pagar X por mês. Porque é esse X que cabe no meu bolso, né? Do que você prometer que vai pagar uma parcela de mil reais por mês. E todo mês você se apertar. E você atrasa. E aí, depois, para fazer uma renegociação sobre aquela dívida que já estava rolando. Renegociar algo que já foi renegociado. Exatamente. Complica mais, né? E aí fica muito mais difícil. Então, é ser bem claro. Depois que você fechou essa negociação, a pessoa tem que cumprir com a própria parte. Então, você tem ali uma palavra que você fechou com a outra instituição. Então, assim, tem que pagar todo dia 10 lá, 500 reais. Tem que pagar todo dia 10. Foi acordado isso? Foi acordado. Então, faça a sua parte. Porque a outra parte fez a dela, né? E está fazendo. Então, eu acho que ser bem transparente. E principalmente, entender que essa dívida é temporária. Porque eu acho que isso na parte emocional deixa a pessoa mais leve. Cara, isso aí é... Porque às vezes a pessoa olha assim, pô, mas tem aqui. 12 parcelas da dívida, 24 parcelas. Calma, é temporário. Tem começo, meio e fim. E fim. Exato. E buscar fazer uma renda extra também, eu acho que ajuda muito essa parte da mente em relação ao dinheiro ficar muito mais leve também. Porque você vai ver mais dinheiro entrando do que saindo, vamos dizer assim. Ou às vezes está se anulando. Sim. Então, isso ajuda muito. Ou até você adiantar aquela dívida e pagar menos juros ainda também. Então, são etapas que eu acabei realizando. Por outro lado, você tem que ter sua organização financeira. Você tem que saber o quanto ganha, o quanto gasta, para onde está indo esse dinheiro. Esse dinheiro está indo para contas essenciais? Está indo para coisa supérflua? Tem algum gasto que você consegue diminuir um pouco o consumo? Pô, dá um pouquinho, corta um pouquinho. Exato. Um pouco aqui. Porque assim, é meio óbvio para a gente olhar como que funciona a vida financeira de qualquer pessoa. Seja uma pessoa que hoje é pobre ou uma pessoa que é rica financeiramente. Tem a parte do quanto que ela ganha e o quanto que ela gasta. Se o quanto que ela gasta é superior ao quanto que ela ganha, a pessoa pode ganhar um milhão por mês. Se gastar dois milhões, ela vai estar endividada. Ou a pessoa ganhar mil reais e está gastando ali 500 reais, 700 reais, ela está ali com as contas meio que em dia. Então, principalmente controlar muito o que sai. Porque isso é o que geralmente prejudica mais a vida financeira de uma pessoa. Perfeito. Cara, e uma dúvida é, como que a pessoa, como que a gente pode fazer, o pessoal que está escutando, assistindo a gente, para sair daquele automático? E o automático, quando eu falo, é assim, a pessoa trabalha, recebe, paga a conta, trabalha, recebe, paga a conta. Tem uma questão que o pessoal fala aí no mercado que chama Corrida dos Ratos. Sim. Então, fica nessa roda, que igual o ratinho, ele fica ali andando, 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 mas a pessoa não sai do lugar. O que a pessoa pode, qual que é o caminho para ela poder sair disso daí? Olha, o primeiro é justamente o famoso se pagar primeiro. Então, porque quando a gente fala da Corrida dos Ratos, é exatamente o que você falou. A pessoa recebe ali o salário, paga as contas, se sobrar alguma coisa, ela vai gastar com outra coisa, nem passa na cabeça dela investir, nem passa na cabeça dela. Então, em primeiro lugar, quando você receber, se tira ali um pedaço, pode ser 5% do quanto você recebe, pode ser 10%, e poupa, né? Às vezes a pessoa não tem o conhecimento onde investir, mas separa e guarda. Separa e guarda naquele momento, por mais que não seja a melhor opção, mas é melhor do que simplesmente você sair gastando tudo e depois não sobrar nada. Porque isso vai se tornar um hábito, isso vai se tornar algo que você está fazendo ali sem um esforço. No começo você vai ver que você está fazendo um grande esforço ou está quebrando um... esse automático, vamos dizer assim, que fala, pô, parece que eu estou fazendo algo de errado, porque a pessoa já está acostumada a receber e pagar, só que agora ela recebeu. A zona de conforto ali, né? Exato. Então, quando a pessoa faz esse movimento ao contrário, passou alguns meses, isso vai se tornar algo natural na vida financeira dela. Então, ela não vai sentir um esforço tão grande de estar se pagando primeiro. Esse é o primeiro ponto, é quebrar esse ciclo, justamente o que você falou. É uma corrida ali que é em círculo. Então, quando você quebra isso, aí você forma outro círculo que é algo positivo para a sua vida financeira. Você inverteria. Exato. Ao invés de pagar as contas, primeiro reserve um pedaço para a pessoa e depois, vamos dizer, pode pagar as contas. Aí pode surgir a dúvida, ah, mas se eu tirar e faltar para pagar as contas, aí tem a questão de você modelar justamente o seu consumo como um todo. Por que não está sobrando? O seu salário ali, ele consegue pagar as suas contas. Isso quer dizer que, possivelmente, a maioria das contas estão vindo um pouco mais altas ali e você consegue dar uma cortada. Com o outro, você consegue cortar ali alguns gastos. Isso. E, por outro lado, eu acho que é sempre essencial buscar fazer mais dinheiro também. Uma renda extra. Renda extra. Se especializar, às vezes, na própria área que já está trabalhando para ter um aumento salarial ou algo do tipo. Sim. E, cara, como é que faz para a galera? A gente começou, a gente tocou um pouquinho nesse assunto. Queria retomar com você. Para tirar essa questão de investimento é só para gente rica. E você, até uma curiosidade, uma dúvida minha é como é que você fez para atrair esse público, da favela que você fala, vamos dizer, adentrar nesse mundo, entrar nessa parte de conhecimento. Como que o pessoal pode tirar isso da cabeça? Olha, uma coisa que eu tenho muito convicta é que o exemplo, ele arrasta qualquer pessoa para fazer aquilo. Então, por exemplo, antes de eu falar que é possível investir com pouco, por que eu não mostro eu investir no meu dinheiro com pouco dinheiro? Entende? Então, por exemplo, o Murilo, a favela do investidor, está falando que é possível investir com R$100 no Tesouro Direto, R$30 na Bolsa, por exemplo. Sim, é possível. Mas por que além de eu só falar, por que eu não faço também e mostro? Você faz isso. E é o que eu venho fazendo. Eu tenho uma carteira pública no meu canal do YouTube que se chama Do Zero ao Cem Mil, onde eu invisto ali aproximadamente R$500 por mês, às vezes R$200, às vezes um pouco mais, que é sempre para mostrar que com pouco dinheiro você consegue juntar uma grana com um determinado objetivo. Não é do zero ao cem mil colocando R$70 mil por mês? Não, não. Olha lá, Murilo. Não, não, não. Nem está em R$70 mil ainda. Nem está. Está em R$42 mil. Cara, mas legal isso daí. Porque você coloca um valor bem, vamos dizer, menor, né? Sim, e é algo... Mais próximo ali da realidade. Isso, porque o ponto principal é que hoje a gente sempre ouve falar muito em, ah, meu primeiro milhão, meu primeiro milhão, né? Só que uma coisa que eu aprendi em alguns livros que eu li, é que para você chegar no primeiro milhão, você tem que passar pelos primeiros cem mil. Para passar pelos primeiros cem mil, você tem que passar pelos cinquenta, antes tem os dez, antes tem os primeiros mil reais. Então é um obstáculo de cada vez, né? É uma escadinha, literalmente. E conforme você vai aprendendo a lidar com aquele dinheiro, aquele patrimônio que você está formando, a sua mentalidade também vai mudando. Porque sempre quando você vai consumir algo, você vai falar, pô, será que isso aqui é tão importante ou eu prefiro de fato investir, seja na Bolsa, em qualquer outro investimento, mas focando no seu futuro, por exemplo. Então é isso que eu acabei adquirindo, é isso que eu venho ensinando. E quando eu mostro para o público de quebrada, de favela, eu falo assim, comece com o que você tem, mano. Se você tem vinte reais, trinta reais, começa com isso. Porque o principal no começo, eu acho que é você ter uma certa constância de todo mês você estar investindo ali. Mesmo que seja pouco. Porque o que quebra muito, o que impede muito da pessoa continuar no longo prazo, é que no primeiro mês ela está motivada. No segundo, um pouquinho menos. No terceiro, ela fala, ah, esquece, meu dinheiro não está rendendo nada, porque ela começou com pouco e ela não vai ver uma mudança significativa. Mas a mudança vem de fato no longo prazo. Tanto que tem uma frase que eu repito quase todo dia nas minhas redes sociais, que é, o segredo é a constância. Isso até matematicamente, por isso que eu gosto de matemática, na forma de juros compostos. Um fator predominante ali, além do tempo, é a constância ali de aportes, vamos dizer assim, que vai fazer uma grande diferença. Então, é isso que eu venho ensinando muito pessoal, que é possível começar com pouco e eu invisto meu dinheiro também. É longe de alguém querer copiar minha carteira. Não é nem isso, mas o ponto é, pô, começa com o que você tem. Então, no vídeo tem a questão de eu ensinar um pouco também e tal. E é aquele aprendizado, ele começa a tomar as próprias decisões ali com o dinheiro dele. Jói. E você acha que por você morar na favela, né, está lá presente, seu visual, a maneira como você se comunica, você acha que isso colabora? Ah, sim. Para poder acessar a galera da favela? Muito, muito, muito. Não só como eu me visto, mas a comunicação também. Sim, que falar para você, uma das coisas que eu mais quebro a cabeça para fazer um roteiro é como deixar aquilo didático para quem nunca ouviu falar sobre investimentos. Deixar o mais simples possível. Mais simples, porque eu lembro muito de mim comprando o primeiro livro, porque uma das minhas maiores dificuldades para entender dentro daquele livro era IPCA, era inflação. E eu não entendi, eu demorei uns três meses para entender o que era inflação de fato. E aí, quando eu entendi o conceito técnico, eu falei, isso aqui poderia ser explicado de outra maneira. Muito mais simples. Isso aqui poderia ser explicado com o exemplo de um moleque na quebrada, que é o exemplo que eu sempre uso. Eu falo, pô, quando eu tinha dez anos, aí eu morava na rua B, e tinha a rua A que eu tinha uns amigos também. E aí jogava a bola na rua, era a rua B contra a rua A. E quando o jogo era muito sério, era valendo uma Coca-Cola de dois litros, que vendia lá no bar do seu EDI, na esquina da rua A. E naquela época, a Coca-Cola de dois litros era R$2,50. Hoje, no mesmo bar do seu EDI, lá na esquina da rua A, é R$10. Então, eu preciso de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. A mesma coisa. Acabou. Qual que é o nome disso? Inflação. Pronto. Eu falei, por que ninguém fala desse jeito? Então, hoje, quando eu vou criar um roteiro, um stories, um conteúdo no Instagram, eu quebro mais a cabeça, isso daqui eu escrevo, eu leio, falo, não, isso aqui está muito técnico. E principalmente, para eu não descolar muito do público em si na questão do diálogo como um todo. Porque eu leio até hoje sobre investimentos e tal, e algumas coisas mais técnicas eu acabo até absorvendo. Sim, sim. E aí, às vezes, eu me vejo falando algo muito técnico, eu falo, não, calma, deixa eu voltar, porque aquilo já se tornou natural para mim, mas não é natural para outra pessoa. Sim, seu conhecimento já passou bastante. Eu não quero ser aquele livro difícil, que a pessoa vai se deparar, entendeu? Sim. E vem cá, você já sentiu ali uma vontade já de colocar um terno, coletinho e virava Faria Limes, né? Fala para a gente. Não, eu já tive experiência de algumas corretoras. Tem até amigos, né? Tenho vários amigos lá da Faria Lima. Você está de sapatênis aí, deixa eu ver. Não, não, estou de tênis. Quatro molas, quatro molas. Quatro molas, então é uma beleza. E assim, não, eu já fui em algumas corretoras, instituições financeiras ali da Faria Lima e sempre fui do meu jeito. Então, é que hoje eu não estou com boné, eu esqueci meu boné em casa. Ah, como assim? Dificilmente eu ando sem boné. Mas eu sempre, é minha essência, né? Então, tipo, e uma coisa que eu falo muito também depende muito do ambiente. Cada ambiente, claro, que tem ali como você vai se vestir, se comportar. E eu acho que é isso, eu acho que você tem que se sentir bem, né? Independente ali de onde você está indo. Perfeito. Mas eu ainda não vou usar colete não. Não vai usar coletinho não? Não, não. Vai ficar de camiseta? É, de boa, de boa. Então tá beleza. Murilo, a gente tem um quadro aqui que chama Abrindo a Carteira, tá? Tá com o seu celular e aplicativo aí? Tô. Agora é a hora, hein, meu? Segura. Não, tranquilo. Ó, seguinte, aqui no telão, eu não vou fazer isso com você, pra você poder abrir tudo aqui, né? Isso publicamente é sacanagem, né? Calma, eu vou te deixar mal. Obrigado, obrigado. O cara já estava começando a falar, caraca, bicho, não. Seguinte, pra você que está assistindo o podcast, tá? A gente tem aqui três carteiras no nosso telão, uma carteira vazia, que não tem dinheiro nela, uma carteira, vamos dizer, intermediária, tem alguma coisa, e uma carteira que ela está lotada de dinheiro. Então eu vou falar algumas classes de ativos pro Murilo e você vai me falar, ó Leandro, esse daí, por exemplo, vamos começar já com o primeiro, poupança, né? Em qual carteira que o Murilo se enquadra hoje com a poupança? O dinheiro do Murilo está muito na poupança, tem um pouco, ou está zerado? Está zerado, está zerado. Está na vazia? Está na vazia. E ações, como é que está a carteira do Murilo aí? Ações? Ações. Deixa eu pegar aqui. É que eu movimentei ontem, por isso eu não sei de cor aqui, tá, gente? Já vai dar uma colada na hora ali. Era aí. Não, show. Não, mas é bastante, é bastante em ações, exposição. Está bastante? Tá. Ixi, então deve estar na terceira aqui. O cara vai querer ver já. Eu acho que está cheia. Eu acho que está na terceira mesmo. Boa. Só para confirmar. Vamos ver aí quantos porcento que... Ações? É. Quantos porcento precisa ser exatamente? É, 17%. Tem... Então não tem tanto. É... É que tem muito em renda variável, porque tem outras classes de ativos. Ah, tem outras classes de ativo. Isso. Então renda variável aqui está... Renda variável está muito direito. Está até o talo. É. Está direto, está lotado. Boa. E FIIs? Você tem FIIs? Tenho. Fundo de investimentos imobiliários? Tenho. Está na intermediária ali? Não, está para lá também. Está cheio. Está 48% da carteira. 48%. 48% da carteira. O Murilo gosta de uma renda passiva. Gosto, gosto. Geração de renda, né? Geração de renda, perfeito. Todo mês caindo um dinheirinho ali que não gosta. Perfeito. E o Murilo investe em imóveis? Não. Compra, vende alguma coisa ou para renda, lugar. Eu comprei uma casa, mas é para minha mãe. Não foi para investimento nem nada do tipo. Entendi. Você comprou uma casa para sua mãe? Isso. Entrega a final do ano que vem. Comprei na planta. Jóia. Legal. Aqui em São Paulo mesmo? Em Cotia. Em Cotia? Em Cotia. No estado de São Paulo. Boa, bacana. Dona Dalva é sua avó? Dona Dalva é minha avó. Vai junto também, vai morar junto. Minha mãe é a Jusceli. Jusceli. Boa, Jusceli. Parabéns aí. Vamos lá. Próximo ativo, criptomoeda. Cara, queria saber aí como é que está de criptomoeda. Temos alguma coisa? Tenho, mas está pouco. Está... 85%. Não, está 2% arredondando. 2%. 2% arredondando. Jóia. Bom demais, cara. E negócios? O Murilo tem muitos negócios? Olha, hoje... Três empresas. Três empresas? Três empresas. Mas eu não considero como minha carteira de investimentos assim, porque são empresas que eu até estou atuando como um todo. Certo. Às vezes um pouco no background, vamos dizer assim. Por trás dos baixadores. Mas só no favelado investidor mesmo eu fico mais à frente. Entendi. E hoje, da onde vem a receita do Murilo? Olha, hoje... Como é que o Murilo ganha dinheiro? Vamos falar assim. Olha, principalmente pelo meu trabalho. Então, hoje eu vejo, às vezes na internet, o pessoal confundindo muito renda ativa com renda passiva. E aí eu falo, pô gente, vamos lá. Renda ativa é aquilo que vem do seu trabalho. Se eu parar de trabalhar, não vou ter aquela renda. O que o Murilo faz que ele ganha dinheiro? É, hoje tem essas três empresas. Então, uma é focada em educação como um todo. Então, tem curso online, que a gente acaba vendendo. Legal. Temos a parte de publicidade, que atua ali mais à frente do favelado investidor. E tem uma que está relacionada ao nosso podcast, que tem ali um patrocinador, uma publicidade ou algo do tipo. Mas aí é outro CNPJ também. Mas basicamente é quase o mesmo segmento. Entendi. Então, a partir disso, grande parte do dinheiro em si fica na empresa. E aí a gente tem ali a distribuição de dividendos para o laborio mensal. E é isso. E aí, grande parte disso acaba investindo aí na bolsa. Vai colocando aí em todo lugar, né? Exato. E vem cá, perguntar uma coisa para você. Hoje, é o Murilo que administra as finanças? Ou tem uma pessoa que cuida disso para você? Ou você terceiriza isso daí? Ou, Leandro, não, cara. Sou eu que tomo todas as decisões com dinheiro. Como é que funciona isso na vida do Murilo atualmente? Minha, sou eu 100%. Tanto de orçamento, planejamento, investimento. Tudo, tudo, sem exceção. Você toma conta de tudo. Até imposto de renda, sou eu que faço o meu ainda. Sei que faz. Inclusive, eu tenho que fazer. Ainda bem que fui postergado. Já estava bem em cima. Já era uma mudada na data, né? É. E vem cá, você já fez alguma loucura financeira, cara? Cara, fiz. Conta para a gente, o que você fez? O que você aprontou? Eu comprei uma correntinha de ouro. Foi semana passada. Semana passada? Semana passada. Nem usei ainda. É mesmo? Mas era um objetivo que eu tinha, sei lá, de uns sete anos atrás. É mesmo? Uns sete anos. Então, esse objetivo meio que, esse sonho, vamos dizer assim, né? Voltou à tona. Aí eu fiquei pesquisando durante muitos meses, uns três, quatro meses. Aí eu vi uma promoção e acabei comprando. E ainda eu estou achando que foi loucura ainda, porque estava na promoção. Porque eu não tinha a coragem de pagar o preço normal, vamos dizer assim. Você é meio tom duro? Não, não é que eu sou tom duro. É que hoje eu dou muito valor ao dinheiro. Sim. Sabe? Porque eu sei o que é não ter dinheiro. Então, tipo, não é que qualquer dinheiro que entra, não, vou guardar num cofre, algo tipo, não, tipo, eu invisto minha grana, ajudo minha mãe, amigos, quando possível também. Mas eu dou muito valor. Acho que principalmente também em relação ao meu trabalho, né? Porque tem dia que eu nem durmo direito de tanta coisa fazendo, planejando, algo do tipo. Então, o dinheiro é o resultado de tudo isso que eu venho fazendo, tudo aquilo que eu estudei. Desde quando eu estava lá dentro de um ônibus, em pé, lembrando um livro. Ou quando eu tive a coragem de apertar um botão e investir, né? Então, eu dou muito valor. É basicamente isso. Quando você vai comprar, você foi comprar essa corrente de ouro, subconsciente do Murilo quando puxou todos os antepassados lá e aí você faz um filme na cabeça aí, cara. Que é uma realização de um sonho, de um desejo de criança, moleque, né? Sei lá, um pouco mais novo. E hoje você, vamos dizer, conseguiu realizar. E mesmo assim, você ainda acha que pode ser uma loucura. Exato. É que assim, é que basicamente é uma luta interna, vamos dizer assim. Porque se foi lá, você juntou dinheiro e tal, e aí você olha e você fala, pô, é isso tudo ainda, vamos dizer assim. E isso tudo é relativo para diversas pessoas. E aí sempre vem aquele pensamento assim, ah, se eu juntei, se eu investi, eu guardei essa grana e eu estou pagando mais barato, que foi algo que meio que me convenceu na hora também. Você já tinha noção do preço? Sim, sim. Você estava acompanhando o mercado ali, né? O item que você compra a corrente de ouro, você viu que tinha uma oportunidade mais em conta do que... Sim, não, e o engraçado é que aí o Vinícius estava comigo, né? Que é meu sócio. Aí ele saiu e falou, ó, diversificando em ouro físico também. Falei, ah, tem na bolsa e tem físico também, então menos mal. Ah, tá certo. Então, mas eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que entender, obviamente, dar o valor ao dinheiro para não gastar com qualquer coisa e com futilidades, mas sempre entender que ele é um meio, né? Ele é um intermediário. A moeda, ela serve para isso, efetivamente. Então, quanto mais você tem, mais coisas você consegue trocar. Então, se eu tinha juntado ali para trocar por esse item, falei, não, beleza. Eu estava pagando o mais barato também. Falei, ah, é agora. É agora, é agora. É agora ou não. Murilo, você... Com o que o Murilo mais gasta hoje? Assim, o gasto do Murilo... Uma coisa... Pegando esse ponto pessoal aí que a gente está trocando essa ideia aí. Nossa. Uma coisa que você mais consome, sei lá. Eu acho... Ele está pensando porque deve ter listas ali, hein? Comida? É, eu gosto de ir em uns restaurantes diferentes e tal. Comer bem. Comer bem. Entendi. Então, hoje mesmo, antes de vir para cá, estava com os moleques em um restaurante ali no shopping. Então, eu falei, não, vamos comer algo diferente. Pô, depois aqui vamos... Não, vamos também. Vamos embora, meu. Vamos nós. Vamos nessa. E eu acho que é experiência, né? Experiência. Então... Joia. Viagem também, gosto bastante. É que viagem é mais planejada, assim, não é direto, direto, que eu vou por causa do trabalho ou algo do tipo. Porque o trabalho acaba, tipo, um pouquinho. Às vezes, apesar que eu consigo trabalhar meio que remoto, né? Porque eu sempre estou com o celular na mão ou algo do tipo. Tá, resolve. Mas é algo mais planejado. Mas são as duas coisas que eu acabo gastando mais dinheiro aí. Perfeito. Murilo, a gente tem um quadro agora que chama Sincerão da Sandra, tá? Como eu já falei para você, a Sandra é a dona proprietária do podcast. E lá nas redes sociais, né? Ela posta lá conteúdo todo dia para a galera. E, cara, ela tem uma pergunta para o Murilo, tá? Bora. E ela tem uns comentários meio ácidos, tá bom? Tá bom. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, comentário aqui, pergunta da Sandrão para o Murilo. Você ficou conhecido como favelado investidor, mas hoje não mora mais na favela. Conta aí na amizade, o que isso mudou no seu conteúdo sobre investimentos? Nada, não mudou nada. Hoje você não mora mais lá? Não, hoje eu não moro mais. Eu me mudei em agosto, agosto ou setembro de 2020. De 2020. Então eu já tinha juntado uma grana e eu tinha me mudado com a minha mãe. Foi quando eu me mudei ali para a Cotia. E aí hoje eu estou morando em Barueri, né? Mas na questão ali de conteúdo, nada. Como eu falei, como eu sempre estou trocando ideia com o pessoal e final de semana também direto eu estou lá na quebrada, né? Que a maioria dos meus amigos moram lá também. Então eu sempre mantenho esse contato perto. E é algo que eu sinceramente me preocupo muito na relação do conteúdo em si, que é não mudar o meu jeito por nada, porque foi esse meu jeito que me trouxe até aqui. Essa comunicação sua que... Que eu falei que é o que eu quebro a cabeça. Você gasta, vamos dizer, mais tempo ali pensando como comunicar. Isso. Primeiro eu escrevo tudo, aí eu leio. Falo, não, dá para mudar muita coisa aqui, falar de um jeito diferente, trazer um exemplo diferente. Então é isso. E ter grana? Te fez sair da favela? Não, não. Assim, como essência, não. Então, às vezes, vamos definir o que seria o sair da favela. Em questão de ambiente, de bairro, locomoção, sim. De geolocalização. Isso, isso. Aí sim. Mas como essência, não. Quem me conhece sabe que eu acordo ouvindo funk, ouço rap quase o dia todo, tipo, eu crio conteúdo ouvindo rap, coloco meu fone lá e fico escrevendo. E como é que o público viu isso daí? Foi tranquilo? Eu acho que foi tranquilo, porque eu acho que primeiro muitos se espelharam, né? Eu recebi vários depoimentos, então ficaram felizes pela minha conquista. Legal. E uma coisa que eu sempre deixo bem clara é que eu não quero ser o único favelado investidor. Eu acho que seria egoísmo demais e, de fato, eu tenho um grande objetivo que é mudar a financeira das pessoas ali, a vida como um todo. Então, tem um cara que eu, porra, hoje troco uma grande ideia, o nome dele é Tiago, ele é seguidor e ele é um ex-presidiário e que começou a investir porque começou a ver conteúdo meu. Né? Então, tipo, ele acabou passando por algo que eu não passei e é coisa que a gente troca ideia, troca experiência, vivência. Então, é o que eu sempre estou ali mantendo o contato, né? Hoje, por exemplo, mesmo, eu tinha ido de manhã, eu tinha ido no centro e aí tinha um cara que vendia, eu acho que quadro na rua. Aí ele, ô, você não é o favelado investidor e isso, aquilo, né? Eu estava assim e tal. Eu falei, sou, mano. Fiquei trocando ideia com ele. Que da hora. Aí ele falou, porra, mano, você é de verdade mesmo isso, aquilo, né? Porque às vezes tem essa coisa, pô, será que não só está fingindo? Será que mudou? Algo do tipo. Eu falo, não, mano, sou desse jeito aqui. Você me vê lá no vídeo, você me vê pessoalmente, é o mesmo cara. Exatamente. Então, e tem uma frase muito boa do Racionais, que foi no álbum, acho que foi Choro Agora e Rir Depois, que a música é, você pode sair da favela, mas a favela não sai de você. Então, você pode ter o dinheiro que quiser, mas se aquilo for sua essência, você não muda, você não muda. Você pode ler filosofia, pode ler sobre investimentos, sociologia, economia, mas eu sempre vou estar lá ouvindo o meu rap e meu funk, basicamente é isso. Tá certo, tá certo, total. E vem cá, o dinheiro mudou a sua vida? Mudou. Mudou? Mudou. Positivamente? Positivamente. Então, vamos lá. É que tem os pontos positivos e negativos. Certo. Na questão positiva, pô, é ótimo morar num lugar melhor, mais seguro, comer bem, se vestir bem, ter acesso a uma educação melhor, proporcionar tudo aquilo que eu sempre quis pra minha mãe, pra minha avó. Isso é excelente. Viajar também, comprei meu primeiro carro. Então, serviu ali como uma questão de um meio de troca efetivamente, né? Show. Agora, de um lado negativo, vamos dizer assim, é que eu tive que lidar melhor com algumas pessoas, né? Porque às vezes eu não sei se a pessoa pode estar se aproximando a mim na questão, ou às vezes, ah, tem tantos mil seguidores no Instagram, ou agora tem um pouco mais de dinheiro. Ou se realmente é só pelo Murilo, né? Então, é algo que eu venho aprendendo bastante, que eu venho ficando de olho. Questão de segurança também, mas isso eu sou meio desligado na questão de segurança. Eu tô andando por aí, não tô nem aí. Às vezes minha mãe que me chama a atenção, não, toma cuidado. Eu falo, não, mãe, tá de boa. É nóis. Já era. Mas é tudo mesmo a fita, já era. Não, jovem. E vem cá, você já atingiu seu primeiro milhão? Já. Já? Já. Quanto tempo? Faz tempo isso daí? Foi em 2020. É, foi quando eu me mudei. Foi em 2020? Foi. Então, foram nove anos trabalhando. Joia, parabéns, cara. Então, o investimento ajudou. Ver sua história, de onde você veio, tudo que a gente tá trocando essa ideia aí, meu, é show de bola. Com certeza, tem muita gente que tá escutando a gente e nos assistindo, que vai se identificar e, assim, pegar toda essa garra, sabe? Sim. Porque, igual a gente falou no início, às vezes o pessoal, pô, não tem aquela questão de investir pros ricos. Cara, olha o Murilo. Exato. Sabe? Tipo, você não teve, vamos dizer, o acesso facilitado de uma forma mais comum, né? E foi de você, seu sonho. Comprou o livro e hoje tá aí, bateu seu primeiro milhão, vai ser o segundo, terceiro, quarto, dez. E vai pra frente. E eu falo, pessoal, tem que ter paciência, né? Hoje as pessoas olham o Murilo, favelar investidor, mas 11 anos atrás eu tava lá numa padaria pegando um saco de farinha mais pesado que eu, né? Então, é um processo que você vai errar, você vai evoluir, você vai ter que sacrificar muita coisa no curto prazo. Sim. Vai ter que pensar no futuro, vai ter que controlar, às vezes, a questão de ansiedade também. Vai ter que controlar a sua parte emocional, vai haver crise na Bolsa de Valores, vai haver crise no país e vai ter que superar isso tudo. Tá certo. Não é fácil, eu acho que nunca falei isso na rede social, em qualquer conteúdo, como às vezes é vendido na internet, ah, é fácil ter ali seu primeiro milhão, isso, aquilo. Não, não é fácil, não é fácil, mas a possibilidade existe. Sim. E é isso que eu mostro pessoal e eu acho que quando eu atingi, né, esse valor, acho que pra mim foi muito mais gratificante os primeiros 100 mil. Os 100 mil. Porque pra mim eu acho que foi muito mais difícil, vamos dizer assim, muito mais na questão de sacrifício. Sim. Então eu acho que tanto até o quadro mesmo lá do 0,100 mil, a carteira pública, eu pensei muito nisso. Falei, pô... Foi pensado nessa. Falei, pô, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá no 100k, vamos dizer assim. E igual você falou, cara, um pouco antes aqui, o começo, ele se torna mais árduo. Sim. Né, você mudar a mentalidade, ter aquela recorrência, né, ter aquela constância e depois que você pega essa constância... É um processo. Essas coisas vão facilitando, entre aspas, né, você vai se acostumando com aquele dia a dia, aquela maneira de pensar. Murilo, cara, o nosso papo tá excelente, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim, tá, do nosso papo aqui. A gente, putz, queria mais umas 5 horas aqui falando, tô convidado com esse cara aqui, meu, puxa vida. E o seguinte, antes disso, antes da gente encerrar, a gente tem um quadro chamado Conselho no Lucro, tá, que esse quadro é os seguidores do No Lucro CNN, eles mandam um áudio, né, tirando dúvidas pelo Instagram, e o pessoal aqui da equipe, eles selecionam, e ele vai tocar aqui pra gente agora. Pessoal, temos o áudio aí pro Murilo, pra gente escutar aqui no estúdio. Meu vídeo é o seguinte, eu e minha esposa queremos muito comprar um apartamento, estamos com a oportunidade de comprar um que está na planta, ainda na fase de lançamento. Nós gostamos muito do projeto, gostamos do decorado que visitamos, mas o valor da parcela vai ficar o dobro do que nós pagamos de aluguel hoje. Será que é uma boa ideia, é um bom investimento, ou é melhor esperar mais um pouco e comprar mais pra frente com uma entrada maior? Cara, pergunta aí, o que que você... O nosso seguidor se chama Wallace Clemente. Wallace Clemente. Pro Wallace. Boa. A dúvida do Wallace. É, a princípio, conforme a pergunta dele, eu acredito que o valor da parcela não cabe no orçamento, ou se couber, vai ficar muito apertado. E aí, a minha grande preocupação é, antes de você tomar essa decisão, você tem que ter ali uma reserva financeira. É porque imagina a situação que você está pagando ali o aluguel, porque vai demorar um pouco até a casa ficar pronta, aí tem decorar, tem todo um processo aí, e vai ter muito gasto financeiro, e além das parcelas. Isso se ele não for financiar lá na frente, também é algo do tipo. Então, eu esperaria um pouco mais, se eu não tivesse essa segurança financeira. E, novamente, quando a gente olha hoje o cenário econômico no Brasil, que não é um dos melhores, né, Selic, nas alturas, então vai ficar mais caro ele financiar também. O custo desse financiamento vai ser elevado. O custo desses juros vai pesar bastante. Coisa que, se fosse dois anos atrás... Putz, talvez ele estaria entrando numa boa oportunidade ali. Bem melhor do que... Então, eu esperaria um pouco. Eu esperaria um pouco. E aí, se ele consegue pagar o valor dessa parcela, ficava ali investindo, mesmo que seja num investimento conservador, que hoje está pagando bem, e com uma boa liquidez ali também, pra aproveitar a tua oportunidade. Entendi. Então, basicamente seria isso. Perfeito, jóia. E vem cá, pra gente, vamos dizer, fechar o nosso papo aí, né, pra aquela galera, você veio da favela, né, aquela galera que tá ali no dia a dia, suando, trabalhando, vendendo o almoço pra comer na janta, né, O que que você tem pra dizer pra essa galera? O que que esse pessoal pode fazer pra poder ter esse contato com o mundo dos investimentos? Invista em conhecimento. Investir em conhecimento não é necessariamente você comprar um curso caro, ou às vezes fazer uma graduação. Tem conteúdo gratuito, não só o meu, mas outros influenciadores, né, educadores financeiros sérios, que existem no Brasil, graças a Deus, e de uma maneira gratuita. E o conteúdo gratuito, pelo menos das pessoas que eu também troco ideia e acabo acompanhando, são bons, né, além do meu próprio ali que eu acabo criando. E, cara, eu tenho a plena convicção, porque foi o que eu fiz ali no começo, se a pessoa estudar 20 minutos por dia sobre investimento, sobre educação financeira, em um ano, ela, pelo menos a mentalidade, os hábitos dela, dela vai estar muito diferente em relação ao dinheiro. Vai mudar. Vai mudar. Completamente. Completamente. Às vezes ela nem vai perceber. Às vezes, tipo, ela vai olhar assim, pô, mas eu vi naquele vídeo, eu aprendi naquele livro, quer que eu tenha me controlado um pouco mais. Vai começar a avaliar se aquela decisão de compra está sendo positiva, ou ela pode esperar um pouco mais para estar adquirindo aquilo. Vai olhar a Selic, vai olhar a inflação, vai ver como que isso impacta na vida dela. E vai começar a entender, às vezes de uma maneira básica, mas a maneira básica é melhor do que não ter o conhecimento. E eu digo que o favelado investidor chegou até aqui, porque lá atrás eu tive uma decisão que na época eu não sabia que era importante, mas foi, que foi comprar um livro. Então, meu primeiro investimento foi em conhecimento. Não foi no Tesouro Direto, não foi em ações. Primeiro investir em conhecimento é uma coisa que eu defendo muito, muito, nas redes sociais. Hoje eu olho, eu falo, às vezes a vida até prega umas peças, né? Porque eu era o pior aluno da sala e hoje, teoricamente, sou um professor, vamos dizer assim. Então, eu falo, o mundo dá essas voltas. Então, investir em conhecimento eu acho que é o principal. E investir em conhecimento, novamente. Não estar ligado no Instagram, você tirar dinheiro do bolso. Existe o vídeo no YouTube, tem Instagram. É isso. Show de bola, cara. Putz, meus parabéns, tá? Cara, a gente, se pudesse aqui a gente iria, cara. Tem papo, tem assunto para a gente tocar aqui por mais horas. Pode chamar depois outras vezes que eu venho. Não, beleza. Cara, queria que eu te agradecesse demais, tá? Sua vinda aqui, para a gente bater esse papo. Tenho certeza aí que, putz, muita gente se identificou com o nosso bate-papo hoje. Queria que você deixasse aí as suas redes sociais, né? Para o pessoal encontrar o Murilo. Quais redes que você está, seus Instagrams, YouTube e tudo. Deixar um recado para o pessoal aí. Beleza. Bom, antes de tudo, eu que agradeço aqui o convite, tá? Foi um prazer estar aqui. E, novamente, algo que eu nunca esperava na minha vida. Pô, estar aqui na CNN, no lucro, falando sobre educação financeira e investimentos. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E as minhas redes sociais, né? Vamos lá, tenho quase todas. Pega o papel e a caneta aí, pessoal. Pega aí. Instagram, Favelado Investidor. YouTube, Favelado Investidor. Twitter, Favelado Invest. TikTok, Favelado Investidor. Eu acho que é isso, né? E Telegram, Favelado Investidor também. Caraca, ali. Tem esses cinco. É. Tem bastante, tem bastante. Geral. Não crie mais novas redes sociais, pelo amor de Deus. Senão eu vou ter que fazer lá também. Pra ninguém criar mais nada, né? Mas é isso. Maravilha. Quero agradecer demais você que ficou aqui no YouTube com a gente, no canal. Aproveitar pra você se inscrever e seguir aqui, compartilhar esse assunto. E também você que acompanhou o nosso podcast, No Lucro CNN. Muito obrigado. Um grande abraço. E até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.